Oremos Pai Celestial, nós te agradecemos por ser o nosso Deus, Senhor e Rei. Obrigado pela autoridade de esperar mudanças através da oração dirigida a Ti. Obrigado por nos dar a sabedoria, discernimento e conhecimento para orar pelas eleições de nossa nação. Nós, teus servidores, te louvamos. Sim, cantaremos nos teus caminhos, pois é imensa a tua glória. Sabemos que tem portas com os humildes, mas mantens distâncias dos orgulhosos. Que és misericordioso, paciente e compassivo, vagaroso para embravecer e cheio de amor infalível. És bondoso para com todos e continuas a derramar compaixão para toda a tua criação. Pai, que venha o teu reino e seja feita a tua vontade nessas eleições nacionais. Tu nos ensinaste que devemos orar por todas as pessoas que estejam em autoridade. Para que possamos viver dias pacíficos e tranquilos. E isso é bom e aceitável aos teus olhos. Nesse dia, procuraremos ser uma somente, unidos em pensamentos e propósitos. Ordenamos que a paz permaneça ao redor de cada local de votação. Ordenamos pela tua palavra que falamos com ousadia e fé que seja destruído todo o ato negativo enviado para minar o processo de votação. Decretamos em nome de Jesus Cristo, que toda tentativa de interpretar mal a verdade será confundida. Quanto a mim, Senhor, continua a perdoar os meus pecados, que são imensos. Oremos para que o processo democrático seja realizado de forma justa e pacífica em toda a nossa cidade, estado e nação amanhã. Que o Espírito Santo dê-nos a sabedoria e discernimento enquanto exercitamos nossos votos. Amém.